Faltando poucos dias para oficialmente iniciar a temporada, o Vitória segue no mercado em busca de algumas peças em setores do meio campo. Após a chegada de Lucas Marques, outro volante está na Miria Rubro Negra. Rodrigo Andrade, destaque do Paissandu na Série B, pode estar próximo do Leão. Em contato exclusivo com a reportagem do Arena Rubro Negra, o diretor executivo de futebol do Paissandu, André Mazzucco, confirmou o interesse do Vitória no jogador. Há um interesse sim. O Vitória chegou a fazer proposta, mas ainda sem acordo. José Rodrigo Andrade Ramos tem 20 anos, e é natural de Belém em Pará. Atua como volante e toda sua carreira, foi construída no Paissandu desde a base, subindo ao profissional em 2016. Na temporada passada, disputou 44 jogos e marcou 5 gols, ganhando destaque na Série B pela velocidade e roubadas de bolas. Este artigo foi lido no site arenarubronegra.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br 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 O que é isso?